Jesus, Tu és maravilhoso O nome é Jesus Padre, Santo Santo É no mal, em meio à luta A gente se preocupar Mas a Bíblia diz Que a gente tem que Descansar Isso é mistério, basta somente crer Isso não é regra, nem é critério Perfeite só da fé É por isso que a gente não se entrega não Não tem bandeira branca, não tem rei de som A gente não se entrega, mas vai até o fim Mesmo quando não tem jeito, não Deus dá um jeito comigo, perfeite só da fé É mesmo Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recura Não desistir, não olha pra trás Se é um punho, vai em frente, frente a tudo Vem salutar, não se entrega, não recura Não desistir, não olha pra trás Se é um punho, vai em frente, frente a tudo Começar no caminho, na cara do inimigo Ele vai em frente, porque ele está vestido Aleluia! 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 Aleluia, Deus Ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia